Só um resumo pra rapaziada que tá chegando agora, basicamente esse jogo é... Os humanos destruíram a terra, porque eles são burros e destruíram a terra poluindo e quebrando tudo. A terra ficou inabitável, eles foram forçados a sair, e aí eles foram pro espaço até eles encontrarem esse planeta que chama Enoch, Enoch, sei lá como pronuncia. E aí nesse planeta tinha uma radiação, né, eu fiz, eu sou um Outrider, né, então eu fiz parte da primeira expedição, o primeiro grupo de pessoas a entrar no planeta pra ver se ele era habitável e suave, tá ligado? Pra depois descer as outras 500 milhões de pessoas. Aí eu desci, era habitável, mas não era nem um pouco suave, tinha radiação, aí chegou, mano, tomei a radiação, fiquei no Troios, e aí tinha um cara que era o líder do esquadrão, era um filho da puta, ele falou pra todo mundo descer, sendo que não era bom descer, tá ligado? Que era perigoso. Falou pra geral descer, e aí a mina me congelou porque eu tava doente, os caras falaram que eu tava tipo com co...